O negócio é o seguinte, cara, aqui... Ela tá batida pra caralho Tá batida, eu falei... Putz, ia tá foda Tá difícil de lutar, né? Quer dar uma pão aí? Quer dar uma pão? Ainda mordeu minha mão Cara, essa é a hora, pô! Fica com medo do bicho, essa é a hora Diga pra ela, diga pra ela Foi, foi Ela tá bem cansada, né? Tá cansada, aparenta Ah, pô! Por um lacinho, vamos cair pro outro de carro No três? Vamos jogar nós, vamos positar Tá filmando? Tá filmando, tá filmando Ê, garota!